Um gerador de CSS FontFace, moderno e muito simples de se usar. Uma calculadora de especificidade CSS, também muito simples e que quebra um galhão. E um utilitário para converter milissegundos. Tudo isso agora no DPW Expo. O Transponder é um simples e moderno gerador de FontFace. Ou seja, você vai submeter a sua fonte, vai fazer o upload da sua fonte e ele vai te devolver, ela convertida nos formatos que ele admite, junto com o CSS e uma página demo. Então, por exemplo, vamos adicionar uma fonte aqui. Pode ser qualquer uma. Claro, é bom que, caso não seja free, você tenha a licença dessa fonte. E aqui, depois de adicionada, você pode adicionar várias se quiser. Você vai pelas opções, habilitando ou desabilitando o que você quiser. Claro, conta-se com uma ajuda para mostrar o que é cada opção, caso você não saiba. Temos linguagens possíveis para a página de demo, que você já vai ver daqui a pouco, caso você queira um subset específico, ou somente alguns caracteres ou ranges de unicode. Depois disso, basta converter e fazer o download do seu arquivo. Nele, constará essa página de preview, em que a fonte escolhida ficará conforme vários tamanhos e a indicação do estilo que você deve usar. Uma dica, para websites modernos, o OFF e o OFF 2 já dão conta do recado. Não é preciso habilitar as outras. Caso você queira uma compatibilidade maior, suporte navegadores mais antigos, aí sim você habilita. Calculadora de especificidade. É muito interessante para você descobrir por que diabos aquela regra que você está aplicando não funciona. Então, dentro das regrinhas de especificidade CSS, aqui você vai escrever a sua regra e ele lhe dará a pontuação. Então, nessa regra, por exemplo, temos 0 ID's, 1 classe atributo ao pseudo-classe, 3 elementos ou pseudo-elementos. Já na próxima, 1 ID, 1 classe atributo ao pseudo-classe e 2 elementos e pseudo-elementos. No total, a regra de baixo ganha. É como se você lesse aqui o número 13 em cima e embaixo o 112. Então, essa é uma regra mais específica. Tanto que se dermos aqui para fazer um filtro pelo mais específico, clicando ela vai para cima, porque ela tem mais peso, 112 contra 13. Aqui é possível duplicar e trabalhar com outros elementos, outras regras, para mexer aí na especificidade e ver quem ganha. É bastante útil para não ter que ficar fazendo aquelas continhas de cabeça. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E esse utilitário, MS ou milissecond, converte tempos diversos para milissegundos. Então, depois de instalado, através de um NPM tradicional, coloca-se aqui MS e escrevendo meio que por extenso, todays, por exemplo, ele já te dá em milissegundos, ele aceita outros formatos como D, H, ele aceita fracionário, duas horas e meia. Ele também faz o inverso e até é possível especificar algumas opções. Por exemplo, aqui ao converter ele te dá um M, mas se você passa o atributo longo igual a 2, ele te dá 1 minute. É realmente bastante simples, em diversos projetos do dia a dia, vai lhe ser muito útil. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.